Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer receita de um geladinho de morango, tá? Estou sem touca porque minha touca acabou, tá? Mas meu cabelo tá bem amarradinho, ó. Ó, vamos pra produção. Meio litro de leite, não vou ter de cabelo, tá? Só meio mesmo, meio litro de leite. Uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado. Um pacotinho de suco, aqui eu tô usando um fresco de 25 gramas, tá? Sabor morango, né gente? Que geladinho de morango. Um pacotinho, né? Aí agora eu vou colocar um pouquinho a mais do outro, de outro pacotinho, não muito não, um pouquinho mesmo. Menos da metade. Só pra ficar aquele vermelho bem bonito, tá? Aqui tem 4 colheres de leite em pó. Depois que eu coloquei as 4 colheres de leite em pó, o leite é de sua preferência, tá gente? Chininho, qualquer um. Aqui eu tô usando o Betânia, eu acho que é Betânia o nome. Vamos bater. Olha gente, ele tá bem grossão. Agora eu vou colocar uma colher rasa de liga neutra. E bater por aproximadamente mais 5 segundos. Só até misturar mesmo, tá? Não é pra bater muito não. Prontinho. Agora eu vou passar essa misturinha aqui pra jarra. Agora a gente tá aqui na jarra. Aí eu vou colocar óleo, tanto que essa misturinha tá grossa, gente. Por isso que eu deixo um pouco de leite, sabe? Pra poder ficar melhor até mesmo na hora de passar no funil. Olha a cor como tá linda. Gente, olha, eu tô gravando à noite, tá? Por isso que tá assim, tem que ficar com o flash ligado. Olha como tá grosso. Olha, já viu como ele já ficou um pouquinho mais mole, ó? Porque fica melhor no funil, entendeu? Vou ficar mexendo aqui um pouquinho e já eu volto, tá? Vou mudar também o ângulo da câmera pra eu poder fazer todo o procedimento com vocês. Pessoal, aqui tá minha geleia de morango, ó. Sou eu mesmo que faço, tá? Tem o vídeo no canal de como fazer geleia de morango, tá? Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês. Agora eu vou colocar essa geleia aqui toda nos saquinhos, tá? Vou mudar o ângulo da câmera. Bom, pessoal, aqui deu 13 saquinhos, ó. Estão todos bem meladinhos de geleia, tá? Sobrou um pouco de geleia ainda, porque caso essa misturinha aqui dê mais do que isso... Ui, meu Deus. Dê mais? Aí eu vou e faço um pouco mais de... Melo um pouco mais de saquinhos, tá? Esse barulhinho que fez aí foi o tripé que soltou o celular, viu? Bom, pessoal, ao todo deram 13 geladinhos. São justamente os saquinhos que eu melei mesmo, né, de geleia. Então, a geleia fica mais no fundo mesmo, tá? Espero que tenham gostado da receita. Prontinho. Aí já estão lavados, já cortei a pontinha. Agora é só colocar no congelador. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. É geleia de um gourmet de morango. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fique por dentro dos novos vídeos e das notificações, tá? Tchau. 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 Tchau.